Vila Renascer, em Contagem, na Grande BH, entraram em contato conosco por meio do WhatsApp para denunciar um matagal e um bota-fora irregular. Segundo eles, a situação existe há anos e coloca em risco a população. O problema é que a Prefeitura de Contagem alega que a área pertence a Esmeraldas. As fotos mostram as aranhas que são encontradas dentro da casa de Marisa e Cristiano. Tudo por causa desse terreno vago ao lado do imóvel. Por aqui, se acha de tudo. Tem garrafas vazias, sofá velho, entulhos. Ambiente perfeito para a proliferação de animais peçonhentos. Dez anos e ninguém toma providência de nada. Já achei aranha, cobra. A gente fica numa situação complicada porque a cobra mesmo estava debaixo do meu tanque, se eu não tivesse visto. E tirando que é esconderijo também para a pessoa fumar droga, sei lá, sobe no muro, pular para a minha casa é um perigo. Dona Margarete mora ao lado do terreno há 14 anos. Essa semana se deparou com uma aranha em casa. No ano passado, marido dela teve que ir a uma UPA após ser picado por uma aranha. Que joga lixo, joga cachorro morto, entendeu? Tudo quanto é tipo de bicho tem aqui. Os moradores chegaram a procurar a Prefeitura de Contagem para conseguir retirar todo esse entulho do terreno. Só que a resposta dada pela administração municipal, segundo eles, foi no mínimo inusitada. A Prefeitura afirmou que Contagem termina exatamente aqui. E que todo esse terreno seria de responsabilidade da Prefeitura de Esmeraldas. O prefeito de Esmeraldas não faz nada, ele não faz e não deixa ninguém fazer. Se a gente pegar e mandar passar alguma máquina, eles vão até atrás da gente, o dono aparece, o dono nunca apareceu. Com tantos problemas, Cristiano e Marisa já estão até pensando em mudar de endereço. Eles não tomam providência nenhuma, né? Então eu que tenho que correr atrás. Tem um menino, tem um mês e meio e tem uma menina de 10 anos, correndo risco. A Prefeitura de Contagem reafirmou que a área mostrada na reportagem não é de responsabilidade do município. Nós estamos em contato com a Prefeitura de Esmeraldas há três dias, desde que começamos a produzir a matéria, e estamos esperando um retorno. Até o fechamento da edição de hoje, a assessora não nos respondeu. Um descaso com a gente e com as pessoas que vivem no entorno do lote, que precisam de atenção. Prefeitura de Esmeraldas, por favor, né? Ao menos uma vistoria para providenciar a limpeza do espaço, ou um acordo aí com a Prefeitura de Contagem. Eles merecem o mínimo de segurança para viverem no local. A gente vai continuar cobrando e acompanhando a situação dos moradores. Faça-se todas as coisas. Veja!